Muito bem, vamos para o resultado parcial, Edu Novak, da nossa enquete. Hoje nós queremos saber de vocês se a escolha do seu voto para a presidência da República já está feita ou se você ainda prefere aguardar o debate de hoje para defini-la. 96,88% da nossa audiência, dos mais de 1.400 que foram lá no site da Jovem Pan News votar, participar, disseram que a escolha já está feita e 3,11% acreditam que ainda podem definir o voto depois do debate de hoje. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 30 minutos. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Eu vou repassar para vocês justamente essa pergunta, porque os dois candidatos à presidência da República, tanto Lula quanto Bolsonaro, estão muito focados nesses 3% que responderam à nossa enquete, Piperno. Como é que você avalia isso? É claro que isso vai depender muito, como eu disse antes, do nível do real equilíbrio dessa disputa. Então, você pode ter, se um candidato tiver 5, 6 milhões a mais que o outro, se hoje tem 5, 6 milhões a mais de possíveis votos do que o outro. E aí, no debate, ele perder 500, 600 mil, isso não vai fazer diferença. Só que a gente não sabe. Hoje eu olhei uma nota no Jornal, acho que foi no Estado de São Paulo, que a campanha do Bolsonaro imagina que o debate seja capaz de reverter, acho que 600 mil votos, alguma coisa assim, é um número por aí. Então, se, por exemplo, a gente tem que enxergar também, enfim, a relatividade e o peso desses números. Se o debate for possível, se o debate for o veículo para reverter 600 mil votos, você está falando, então, em tirar 1 milhão e 200 da diferença. Se ele for o veículo para convencer 600 mil indecisos, aí o impacto já é pela metade. Então, é muito difícil a gente medir isso. De qualquer forma, é óbvio que é muito melhor, a coisa mais, enfim, evidente, que é muito melhor você ter um bom debate para evitar cascas de banana, que amanhã, inclusive, as redes sociais certamente vão acabar disseminando. Agora, Constantino, você acha realmente que ainda existe um número significativo de pessoas que estão na dúvida? Paulo, não precisa ser muito significativo, né? Tudo leva a crer que essa eleição está muito apertada. O Serrão usou a expressão que eu tenho usado para muita gente que me manda mensagem aqui meio apavorada, né? E aí, o Brasil vai virar a Venezuela mesmo? Olha, vai ser no Photoshop, né? O destino do Brasil vai ser decidido por poucos votos, ao que tudo indica. Coisa de menos de 1 milhão, talvez, né? Então, o debate é importante nesse aspecto. E que tem ainda aí 3, 5% dos eleitores meio na dúvida, né? Isso pode fazer diferença. Claro que pode. Eu acho, hoje eu até fiz a minha live independente, toda voltada para isso. Eu acho, particularmente, Paulo, que a estratégia do presidente, e óbvio que ele pecou muito durante o governo em relação à comunicação e postura, né? E hoje está pagando um preço por isso. Eu acho que a estratégia dele tem que ser falar com humildade aos indecisos, aqueles que não gostam dele. Porque o que está em jogo, o que o sujeito vai decidir no domingo, não é se você gosta ou não de Bolsonaro, ou nem mesmo uma avaliação positiva ou negativa do governo. Não é isso que está em jogo, por conta da presença de alguém que cometeu o que cometeu no verão passado e que não deveria ser candidato, não fosse canetado às supremas. Não fosse malabarismo bizarro, que eu não consigo explicar em país sério. Então, o que está em jogo é um plebiscito em relação ao Lula. Os eleitores de domingo, eles vão lá como juízes da Lava Jato. Eles vão lá dizer o seguinte, eu concordo com o Fachin, com essa turma toda que está censurando hoje em dia todo mundo aí e não pode nem lembrar quem é o Lula? Eu concordo com isso? Ou eu concordo com o Moro, com o Deltan Dallagnol, com nove desembargadores com provas sobradas e sou contra a censura e sou contra o que estão fazendo com a Jovem Pan? É isso que vai a pleito no domingo. Não é se você gosta ou não de Bolsonaro. Serrão, eu peguei aqui o resultado da eleição de 2014, que foi a eleição mais disputada aí dos últimos tempos, entre Dilma e Aécio. O resultado foi 51,64% para Dilma e 48,36% para o Aécio. Se a gente analisar a quantidade de votos, a Dilma teve 3,5 milhões de votos a mais do que o Aécio na eleição de 2014 e essa margem aí de menos de 4 pontos de diferença. A pergunta que eu te faço é muito objetiva. Você acha que nós teremos uma eleição ainda mais apertada do que foi a de 2014? É o que estão indicando aí várias pesquisas internas, as tais de trequins, que estão sendo feitas tanto pela campanha de Lula quanto pela campanha de Bolsonaro. É uma eleição apertadíssima. E, de novo, essa questão do eleitorado, o eleitorado vai bastante confuso para essa eleição, por incrível que pareça. Isso não deveria ser assim, mas vai ser assim. A oposição no Brasil fez, durante quatro anos, uma campanha de destruição de imagem impressionante do Jair Bolsonaro. Nunca se viu uma campanha de destruição de imagem tão intensa e tão eficiente quanto essa contra Jair Bolsonaro. A oposição agiu dessa maneira. A juristocracia foi na mesma balada. Também provocou estragos violentos, não só à institucionalidade brasileira, mas também à imagem do Jair Bolsonaro. E tem o outro contraponto. E o Jair Bolsonaro também teve falhas na sua comunicação, falhas no seu comportamento pessoal. Ele não soube, não demonstrou a eficiência melhor para se contrapor a essa destruição de imagem. Então, isso está se refletindo nessa campanha. A gente ouve muita gente dizer que não vota no Jair Bolsonaro, de jeito nenhum, por ódio ao Jair Bolsonaro. Então, o eleitor deixa de ter a racionalidade sobre que tipo de país que ele quer. Se ele quer uma melhoria ou não para o país, se ele concorda ou não com medidas econômicas que foram tomadas, que estão sendo consideradas exemplares positivamente no mundo, e passa a tratar a eleição como algo emocional do gosto ou não gosto do tal candidato. E isso também acaba valendo, de uma certa forma, para o Lula. Mas o Lula conseguiu praticamente neutralizar. Ele conseguiu o milagre de ser candidato. Conseguiu o milagre de não ter a imagem dele absolutamente colada à questão da corrupção. Muita gente não está ligando para isso. Então, essa eleição é uma eleição muito esquisita. Esse resultado final vai ser muito apertado, tende a ser mais apertado que a eleição de Dilma e de Aécio. Bem, Constantino, vamos falar um pouquinho mais do debate de hoje, porque nós temos dois estrategistas selecionados pela campanha para participarem, inclusive, da plateia e auxiliarem os candidatos. Estou falando de Sérgio Moro e André Janones, lado a lado. Que beleza, Paulo. Obrigado por levantar essa bola, porque é isso que está em jogo. O eleitor indeciso, moderado, que quer civilizar o Brasil, ele tem essa escolha. André Janones, que é isso aí que a gente vê, essa baixaria, esse baixo nível que até o Piper não reconhece, Lula vai levar a Tiracolo. Lula não vai levar o Meirelles ou o Fernando Henrique Cardoso ou o Piperno. Ele vai levar o André Janones, a Gleisi Hoffmann. O Dirceu não pode aparecer, né? Mas é o André Janones, o grande civilizador do Brasil, segundo o Piperno, versus Sérgio Moro. Ué, é o Lula, versus Sérgio Moro, que está ao lado do Bolsonaro, junto com o Deltan Dallayal e companhia. Essa escolha que o indeciso vai ter que fazer. Que Brasil ele quer? Serrão, o que a gente pode esperar dessas estratégias? Olha, essas estratégias aí vão ser engraçadas logo mais, né? Expectativa boa para o debate logo mais, expectativa muito boa também para a decisão da Libertadores da América, sábado, hein? Tem a decisão antes, que a Justiça Eleitoral chegou a mandar um ofício lá no Rio de Janeiro, reclamando que o Flamengo poderia atrapalhar a eleição, caso vença o jogo e a torcida faça confusão na volta do dia do jogo. Até isso, nós tivemos interferência da Justiça Eleitoral, exemplo patético de interferência, até no negócio, na questão do futebol, que está aí colocado ali em segundo plano, que a Globo não vai transmitir a final da Libertadores. Então, essa Libertadores ganha desimportância total na divulgação dela. É impressionante. Que país, em que país nós estamos vivendo. Piperno, o que o Moro vai falar no ouvido do Bolsonaro e o Janones vai falar no ouvido do Lula? Eu acho que eles vão lá mais para tentar perturbar e tirar a concentração do outro lado e irritar. O deputado Janones, eu já falei aqui muitas vezes, joga sujo já. Eu não disse isso apenas uma vez. Agora, ele é o diretor do departamento de jogo sujo, que é o cara que vai jogar contra o gabinete do ódio que o outro lado instalou. Então, é por isso que ele está lá. Agora, entre o Janones, que joga sujo, e o juiz suspeito, eu confesso para você que eu não vou precisar pensar. Ah, vou precisar, né? Enfim, qual o lado que eu escolheria? E outra coisa, por falar em assessoria, puxa vida, a primeira dama levando Padre Kelman a tiracolo para fazer campanha por aí. Aliás, a dupla esteve na Bahia ontem. Que companhia fantástica, né? Nada de farsa, tudo gente porta-firme, honesta e tal. Nota 10. Fala, Constantino. Não, meu ponto é o seguinte, o Piperno, ele mostrou aqui qual é a estratégia, né? A princípio, irritar o adversário. Então, é sempre muito importante a gente se perguntar isso, né? O que te irrita? Por exemplo, me irrita se colocaram aqui na minha frente um marginal, um picareta, um bandido. Isso me irrita. Se colocar a polícia, se colocar um juiz que prendeu bandidos, vou chamar para tomar um cafezinho. É muito bem-vindo aqui em casa. Então, é muito interessante o Piperno trazer isso, né? O que irrita Lula? O juiz que não cumpre a lei. O juiz suspeito que não cumpre a lei. A presença de um juiz. O que irrita Bolsonaro? A presença de um... Já nós. De novo, essa farsa do juiz suspeito, ela é tão grande, mas tão grande, que se o juiz fosse realmente suspeito, ele teria que ter sido punido. Até hoje eu faço essa pergunta. Se o Supremo Tribunal Federal considerou Sérgio Moro um juiz suspeito, por que que tanto o Supremo quanto o Conselho Nacional de Justiça não aplicaram nem uma punição ao juiz Sérgio Moro? Essa pergunta ninguém nunca vai conseguir me responder. E se o juiz é suspeito, ele não poderia ter sido candidato, ele teria que estar preso, punido, nada disso aconteceu. Mais do que isso, nove desembargadores e outros juízes. Ninguém mais é suspeito, só o Moro. Todo mundo pegou e validou a decisão do Moro. Então é óbvio que isso tudo é uma farsa. Isso sim é farsa. E eu quero aproveitar esse clima de censura e lembrar que a Paula Schmidt, ela está banida das redes sociais. Ela que foi muito corajosa durante a pandemia de falar que temos que poder fazer as perguntas necessárias sobre ciência e não aceitar o que o Dória diz como ciência, ou o Dr. Fauci. E ela escreveu no Poder 360 uma coluna muito boa de por que que ela vota no Bolsonaro. Ela que, assim como o Piperno, é de esquerda.